Olá, tudo bem? Boa noite! Sejam bem-vindos à edição desta quinta-feira de nosso TJ Regional, que destaca pra você. Mototaxistas dizem que não aumentou o valor da corrida. Jovem que sofreu acidente de moto precisa da sua ajuda. Viação do Cruí conseguiu combustível para atender a frota. Esse é o nosso TJ Regional, que já está no ar. Vamos conferir mais ganhadores do Prêmio Fácil. E o sorteio desta semana foi um sucesso. O seu Benedito da Silva Souza ganhou aí na primeira rodada R$ 2.000. Seu Benedito, só felicidade, está satisfeito aí, dinheiro na conta. Satisfeito, graças a Deus, né? Há muito tempo que a gente vem tentando ganhar, agora graças a Deus deu tudo certo. Então não é a primeira vez, mas sempre acreditando na sorte. Sempre acreditando, né? A mesma coisa eu digo pra muitas pessoas, né? Que a gente continua comprando, que a sorte uma hora bate na porta. Mas estava acompanhando aí pelo rádio, pela TV? Estava acompanhando pela TV o sorteio. Viu? Quando viu, o que sentiu? Ixi, felicidade. Foi uma vibração só lá em casa, viu? Todo mundo alegre, graças a Deus. Já pensou no que fazer com o dinheiro? Pagar umas continhas, né? Está pendente aí, vamos pagar agora, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Ajudar o Lyos é facinho, facinho? Facinho, ótimo, fácil, fácil, entendeu? Ganhar também é facinho, facinho? Ganhar é facinho, melhor ainda. O que você deixa aí pras pessoas que estão aí ajudando, adquirindo o bilhete? É que continuem comprando, né? Continuem comprando, ajudando, que vai dar tudo certo, entendeu? Confiar em Deus primeiramente, né? E segundo, facinho. O Jô Cicácio da Silva Leite, do bairro Jardim Marilu, se ganhou aí na quarta rodada, o prêmio de R$ 7.500. Na verdade, o prêmio é de R$ 15.000, mas ele dividiu aí. Jô Cicácio, como foi receber essa notícia boa? Foi muito bom, porque é muita emoção que a gente está marcando, e eu estava precisando de dinheiro, né? Aí, justamente no dia, minha esposa, parece que adivinhou o que nós ia ganhar, que o irmão dela chegou na quarta rodada, né? Eu estava marcando na quarta rodada. Aí ela falou assim para ele, Gigi, fica aí, ele é meu táxi, fica aí, que tu vai levar a gente lá para ganhar o prêmio lá na sede. Aí ele ficou, inspirou na quarta rodada e fui, fui sorteado. Graças a Deus, marquei o último número, que era em 2006. Aí, deu certo, e graças a Deus, consegui uma quarta rodada, a metade do prêmio. Mas assim mesmo, né? Deus está do nosso lado, e foi para frente e deu certo. Espero que vou continuar marcando e colaborando, né? Aí espero que futuramente eu possa ser sortudo ou outra pessoa que esteja necessitando, né? Que eu estava precisando realmente do dinheiro. Infelizmente, Deus me abençoou e consegui na quarta rodada um prêmio de 7.500 reais. Mas desde o início aí, sempre confiando que ia ganhar. É, vai fazer um ano agora, desde o começo que nós estamos marcando, insistindo, até que ontem, domingo, deu certo e foi sorteado. E a família está feliz? Já pensaram no que fazer com o dinheiro? Já, brasileiro, é só pagar a conta. É isso que nós fazemos, é conta e vamos pagar. E graças a Deus, deu certo. Tá, mas aí, ganhar, já viu que é facinho, facinho? Facinho, facinho, graças a Deus é fácil mesmo. Continuo comprando e colaborando que um dia dá certo para todos nós, se Deus quiser, dá certo. Muito bem, parabéns, Lana. E todo mundo está vendo que é facinho, facinho, contribuir e também ganhar. Isso mesmo, é bem facinho fazer o bem, né? Você faz a sua doação e todos os domingos concorre a premiação especial que tem no prêmio facinho. Como o Jô Cássio, né? Aí do Jardim Marilu, se levou a premiação, acreditou, confiou, como ele mesmo falou, né? Determinou aí que ele ia ganhar e ganhou o prêmio facinho, levou a quarta rodada, dividiu aí com mais um só tudo. Você que está em casa, faça a sua doação no prêmio facinho, prêmio facinho é de Tucuruí. Você ajuda aí com várias ações sociais que o Lions Club tem. Então, acredite na sua sorte. Esse domingo tem mais sorteio especial para você, quatro rodadas especiais. Então, passe aí um dos pontos de doação, acredite, faça a sua doação, acredite na sorte. Domingo a gente te espera aqui para ser mais um ganhador do prêmio facinho. A Associação dos Mototaxistas de Tucuruí confirma a informação de que não houve aumento nos valores das corridas, que hoje está tabelado em R$ 5,00. De acordo com José Wilson Lopes, presidente do Simotur, Sindicato dos Mototaxistas de Tucuruí, informa que a corrida de mototax na cidade permanece o mesmo valor, ou seja, R$ 5,00, mesmo a categoria tendo que enfrentar algumas dificuldades para abastecer os veículos. A corrida continua R$ 5,00, entendeu? Se você pegar do Getat, para o R$ 105,00, se você pegar para o Getat, para a UPA, é um preço combinado porque é mais distante e a gasolina está muito cara, né? E aí é uma corrida combinada, mas a corrida continua R$ 5,00. Mas para evitar qualquer transtorno, é importante perguntar sempre o valor da corrida. Se pegou mototaxi, olhou, tem numeração no colete, na moto, a moto fica vermelha, quanto que é o valor da corrida? R$ 5,00, montou na moto, vai no seu local que você quer. A Inter, de acordo com o presidente, a categoria vem enfrentando outras dificuldades aqui no município. Os mototaxistas cadastrados no sindicato e na associação da categoria, usam coletes refletivos de segurança e os veículos, ambos numerados, indispensáveis para que os profissionais possam circular dentro das normas de segurança e da legalidade. A situação em Tucurui hoje está um pouco precária, porque por falta de fiscalização, está acontecendo muitos roubos, muitos assaltos, até estupro está acontecendo. E está sujando o nosso nome porque hoje a fiscalização não está fazendo hoje na cidade. E aí está tendo muito clandestino, entendeu? Na cidade, usando um colete verde nas motos, sem numeração nenhuma, fazendo corrida clandestina e está complicando o nosso trabalho. O presidente alerta que a padronização é fundamental para que os profissionais possam trabalhar dentro das medidas legais estipuladas pelos órgãos fiscalizadores. E por isso passa algumas orientações, mas os usuários devem ficar atentos. O importante o cliente também é fiscalizar o mototaxi. No caso, você multou na moto, você tem que ver se o cara está com o colete numerado. A moto numerada. Eu sempre falo isso para o pessoal. Gente, vocês têm que ajudar o sindicato e os mototaxi a fiscalizar o nosso trabalho, porque se vocês não multarem no clandestino, ele não vai fazer a corrida. Não é verdade? Então fica muito fácil. Até a população ajuda a gente. Mas só que tem aquela pessoa que quer chegar no destino, não presta atenção, não vê, daí multa na moto e vai embora. Então ficou alerta? Ficou alerta. Porque, tipo assim, tem gente que fala assim, não, eu vou andar só com conhecido, mas nem toda ela tem um conhecido. Não é verdade? Aí tem que pegar o que passar, mas a pessoa tem que ficar atenta. O ideal, então, seria mais procurar nos pontos. É, o correto é nos pontos, porque aquele que está passando ali, você sabe se é o mototaxi verdadeiro ou se é o clandestino. Vamos conferir mais uma entrega do prêmio Gameplay, que ocorreu na manhã da última quarta-feira, na Loja Centro, aqui em Tucuruí. Elton, conta pra gente como é que é receber hoje esse prêmio aí do Gameplay. É, agradecer, estou apresentando meu irmão, o Liel, né, o Liel da Silva. Estou representando apenas ele e agradecer a Loja Centro e a Rádio Floresta por ter dado essa oportunidade pra nós, né. Antônio Elton, quais são as ofertas de hoje aqui da Loja Centro? Rosa, hoje a nossa principal oferta é pra você que gosta de cuidar da sua saúde, que quer malhar, quer fazer a sua caminhada. Hoje na Loja Centro, você vai encontrar roupas de malhar por apenas R$ 35,00. É isso mesmo, qualquer modelo. Você vai encontrar blusinha, você vai encontrar cigarrete, você vai encontrar macacãozinho, você vai encontrar tudo isso por apenas R$ 35,00. Gosta de cuidar da sua saúde? Venha pra cá, participe conosco da nossa promoção da Loja Centro. Além de tudo isso, você vai encontrar sapatos para academia, tênis, sapatênis, mocassini, isso tudo você vai encontrar aqui na Loja Centro com a promoção que você já conhece. O bom desconto, o crediário próprio da loja, facilitado. Além de tudo isso, você vai encontrar também calçados, sapatos masculinos. sapatênis, tênis, tapatos da pegada, que acabaram de chegar. Tudo isso, muita novidade na Loja Centro. Venha pra Loja Centro, participe conosco da nossa grande promoção. Loja Centro, o seu centro de compras. A Aviação Tucuruí conseguiu viabilizar a chegada de mais combustível para normalizar o abastecimento da frota e espera, nos próximos dias, reestabelecer a normalidade na circulação dos ônibus. A Aviação Tucuruí informa aos seus usuários que conseguiu combustível para continuar realizando o transporte de seus passageiros. Hoje, por conta do feriado, a frota ainda está reduzida, mas a partir de amanhã, sexta-feira, tudo volta à normalidade. Todos os ônibus estarão nas ruas realizando o transporte dos usuários. A gerência esclarece ainda que informações que circulam em redes sociais, e grupos do WhatsApp, falando que os serviços iriam parar, são falsos e que tudo está funcionando dentro do previsto. A expectativa é que, a partir de agora, não falte mais combustível e que os serviços não sejam mais prejudicados, assim como os usuários. A Aviação Tucuruí tem se empenhado para manter um serviço de qualidade que venha atender à expectativa de todos os seus passageiros. Um jovem de 21 anos sofreu um acidente de trânsito. As consequências foram as sequelas. Hoje, encontra-se em uma cama e se alimenta por sonda. Dona Lucilene conta que o filho dela, Lucas Costa de Araújo, de 21 anos de idade, é mais uma vítima da violência no trânsito e necessita de cuidados especiais. O acidente aconteceu há cerca de quatro meses em Goianésia. Lucas ficou gravemente ferido, permaneceu 25 dias em coma e ainda ficou internado cerca de um mês no Hospital Regional de Tucuruí. Ele ficou 25 dias em coma lá no Regional, lá no UTI. Aí depois ele saiu e foi lá para a clínica médica, né? Ficou lá há um mês, por aí assim, aí depois deram alta para ele vir para casa. Aí quando chegou aqui em casa, ele teve outra recaída, tornou voltar para o Regional. Aí depois ele saiu de novo, agora ele está aqui em casa. A situação aqui é muito delicada. Ele passa o dia inteiro deitado nesta cama, sem nenhum conforto, neste simples cômodo. Ele não tem movimento de nada, ele não fala, ele não manda, não senta. Tudo nós temos que fazer por ele, né? Tudo quanto. A família reside nesta casa, na rua Soares, número 38, no bairro Jardim de Deus, em Tucuruí, próximo ao Templo Central da Assembleia de Deus. Eu também não tenho condição de trabalhar para cuidar dele melhor, né? Lucas precisa de pelo menos quatro medicamentos. Um dele custa em torno de cem reais. Dona Lucilene faz um apelo. Estou pedindo ajuda aqui, os medicamentos dele, que está faltando já. E em questão de fralda, alimentação, essas coisas assim. Está difícil a situação? Muito difícil. Como é que a senhora está se mantendo? De doação. E assim, que o pessoal, assim, vê a minha situação, né? E aí me ajuda, assim, no que eles podem, né? Mas só que tem hora que não tem, né? Precisa mesmo de ajuda? De muita. Muita ajuda mesmo. Precisamente nesse remédio aqui, porque esse remédio aqui é muito caro. Ele custa quase cem reais. E ele não pode ficar sem esse remédio, não. Já está acabando. Assim, não me encerrando mais esta edição do nosso PJ Regional. Agradecendo a você pelo carinho e pela audiência. E a toda nossa equipe pelo belíssimo trabalho. Uma boa noite a todos vocês. E até amanhã, se o Altíssimo assim nos permitir. E até amanhã, se o Altíssimo assim nos permitir.